Vinde crianças louvar o vosso Deus Vinde crianças, vinde cantar Vinde crianças, vinde louvar Louvar a Deus, louvar a Deus, louvar a Deus Louvar o vosso Deus Louvar a Deus, louvar a Deus, louvar a Deus Louvar o vosso Deus Vinde crianças, louvar o vosso Deus Louva com palmas, louva com aleluia Louva com glória a Deus Louva com palmas, louva com aleluia Louva com glória a Deus Vinde crianças, vinde cantar Vinde crianças, vinde louvar Louvar a Deus, louvar a Deus, louvar a Deus Louvar o vosso Deus Louvar a Deus, louvar a Deus, louvar a Deus Louvar o vosso Deus Vinde crianças Louvar o vosso Deus Louvar com palmas Louvar com aleluia Louvar com glória a Deus Louvar com palmas Louvar com aleluia Louvar com glória a Deus